Ele é genial, ele é craque, diferente, Luiz Cito Soares empata o jogo do Grêmio, tira da cartola um chutaço de três dedos, só os gênios fazem gols assim. Luiz Cito Soares, o pistoleiro tira um coelho da cartola, genial, absurdo, Luiz Cito Soares aos 35 minutos do segundo tempo.